Vem com essa boca quentinha, vai passando a livrinha, na minha cabecinha Vem com essa boca quentinha, vai passando a livrinha, na minha cabecinha Que isso menina pai, que isso menina pai, deixa o pano desse jeito, enlouquece o papai Que isso menina pai, que isso menina pai, deixa o pano desse jeito, enlouquece o papai Mulher mama aqui, mulher senta aqui, é bala pra mim, te paciência Mulher mama aqui, mulher senta aqui, é bala pra mim, te paciência Ela mamou na rua Ela mamou na rua Novinha, agacha o mama, se ninguém te segura Novinha, agacha o mama, hoje a noite pra sua Novinha, agacha o mama, se ninguém te segura Novinha, agacha o mama, se ninguém te segura Bota na porta, ela pra mamar, chupando uma bala de menta Bota na porta, ela pra mamar, chupando uma bala de menta Mama, 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 mama A estuda do YouTube é um vantinho cheio, que a gente não sabe o jeito É a nós que sabe trabalhar, filha da maluco É o pior que eles sabem disso, é a nós que permanece, é a nós que o menino Vem com essa boca quentinha, vai passando a livrinha na minha cabecinha Vem com essa boca quentinha, vai passando a livrinha na minha cabecinha Que isso menina pai, que isso menina pai Deixa o pano desse jeito, enlouquece o papai Que isso menina pai, que isso menina pai Deixa o pano desse jeito, enlouquece o papai Iii, a mulher mama, kia, mulher santa aqui Vem a bala pra mim, te Karen Iii, a mulher mama, kia, mulher santa aqui Vem a bala pra mim, te Karen Ela ama-mou Na rua Ela mamou Na rua Novinha, agacha o mamar Se ninguém te segura Novinha, agacha o mamar Hoje a noite é sua Novinha, agacha o mamar Se ninguém te segura Novinha, agacha o mamar Se ninguém te segura Bota na porta ela pra mamar Chupando uma bala de menta Bota na porta ela pra mamar Chupando uma bala de menta Mama, 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 mama